A minha primeira gig foi uma festa que eu mesmo fiz e ela foi meio que um fracasso assim, mas teve o lado bom. Deu bem pouca gente na festa, mas acabou que deu algumas pessoas certas, alguns promoters de outra festa, outros DJs da cena, né? E o meu intuito era justamente isso, fazer meu nome, começar a construir, aparecer. E eu juntei a galera ali que fazia curso de DJ comigo, a gente ia acabar de terminar o curso de DJ, eu era um dos poucos da turma ali que tinha equipamento, então logo eu chamei a galera da minha turma pra estar ali comigo, pra ajudar na festa, pra tocar, e eles abraçaram a ideia, mas como a gente era novo, não conhecia quase ninguém da cena, infelizmente deu pouca gente. Mas uma pessoa em especial, ela, da minha turma, do curso de DJ, ela conhecia muita gente, e nisso ela conseguiu chamar promoters de outras festas, DJs que já tocavam na cena da cidade, e a galera foi e gostou. E aí logo em seguida já começou a surgir outros convites pra tocar na cidade. É uma época muito boa, que tinha o Tozen, que era o clube do Renato Rattier, então dentro de pouco tempo a gente conseguiu tocar lá também, né. Logo eu criei um projeto com essa minha amiga, ela não tinha equipamento, ela tinha muito contato, mas não tinha tanto desenvoltura ali com equipamento, então a gente começou a tocar junto pra um ajudar o outro, né. E foi bem legal, foi bem legal. Enfim, entre várias cagadas acabou rolando legal. É amiga aparecendo, mandando chamar, aí você sai lá do meio da festa e vai lá pra portaria pra ver quem é o amigo, pra liberar. No final da festa deu preju, mas igual eu falei, o bom dessa primeira festa é dar a cara a tapa, foi aparecer na cena, foi conseguir trazer pessoas importantes, né, não eu diretamente, mas conseguir trazer pessoas importantes pra ver eu tocando. Eu lembro ainda que eu tinha na época aquelas CDJ Gemini, e na época as CDJ Gemini eram muito conhecidas por pular muito, né, por qualquer som mais forte fazer ela pular. Mas graças a Deus durante a festa foi, ela rolou 100% tranquila, consegui fazer meu set, foi legal, sempre com umas cagadinhas aqui e outras ali, mas que faz parte do jogo. Galera da Under Raves, muito obrigado pelo convite, e essa foi a minha primeira festa. E aí E aí E aí